E aí galera, sejam muito mais um vídeo, hoje estamos aqui com um jogo que chamaram a gente, convidaram a gente pra jogar o Marte Marte, é um vídeo patrocinado, tá galera, eles convidaram a gente pra jogar a demo do jogo então vamos testar e jogar com vocês, é um jogo que eu acho que mexe com estratégia, com morto-vivo e vai ser bem divertido, vamos lá, play, jogar aqui, escolha seu herói tem Marta, é Marta, o Paladinho, e Fugores, o Alquimista ok, ela tem 12 de moral, 8 de mana, sem dinheiro, tá, sou eu tem, é um príncipe, protetor de tudo ele não tem limite de força e coragem, aqui tem um exército dele, tá, e o Mago, ok ah, tem os guerreiros aqui também, eu acho que eu vou com o Martas, o Paladinho começar a aventura, ok, ok, eu posso liberar a habilidade emboscada pra atacar a galera ou troco os aliados, não, tática não, emboscada, tô nem aí, ok, vamos jogar a gente vai inventar um exército de mortos-vivos agora, vamos entrar nessa região fez a formação de batalha aqui, tá, aqui eu posso girar a galera pra atacar eu vou colocar esses caras de arminha aqui peraí, peraí, peraí os caras de arminha, beleza, agora eu vou tentar dar uma emboscada aqui, a habilidade, mano, eu tô achando que tô fazendo errado, mas tudo bem, vamos apertar espaço pra passar teve a briga, ganhamos a primeira briga beleza, ah, agora eu tô intendente, eu consigo mexer a galera selecionar aliados pra atacar a distância, eu posso atacar a distância um pouco aqui tem escudos, eu vou colocar um escudo divino nesse cara aqui pra ele ficar mais forte e... beleza, ó, tem muitos inimigos aqui o que eu tenho que fazer pra ganhar, galera, eu tenho que basicamente derrotar a linha inteira do inimigo vou colocar aqui vamos passar agora pro próximo turn ó, tem muitos inimigos aparecendo aqui em cima eu acho que eu vou colocar dessa forma aqui, tem a galera aparecendo ali em cima aquilo ali é perigoso pra mim, isso aqui, ó essas linhas aqui não pode ter meu Deus, só apareceu uma linha em cima ok, vou botar esse guerreirão aqui forte show, vamos brigar mano, esse guerreirão aqui em cima olha, ó, invadimos uma linha nossa, a gente ganhou bastante pontos, ele perdeu um pouco de vida tenho que bloquear agora pra bloquear, ó, tem que tirar esse cara aqui de cima mas tem um cara aqui embaixo meu Deus, vai dar ruim isso aqui, galera, não, vai dar muito ruim deixa eu pensar, deixa eu pensar eu vou fazer dessa formação que essa formação é o protejo, o meio, o ataque em cima é só levar a dança embaixo, tá tudo bem ó, levamos dois de dano isso aqui é ruim, muito ruim mas a gente tem que também machucar o inimiguinho agora deixa eu trocar a formação aqui tico e teco vamos, tico e teco ataque eles pessoal, tá dando ruim aqui pra galera eu tenho 10 de moral ainda sobrando tem 3 eu vou atacar não sei, eu tenho que fazer uma área bem forte vou atacar por cima aqui por cima, por cima eu vou tentar também dar um pouco de defesa pra galera aqui ninguém me ataca a distância não, não tem ninguém agora vai pra briga ó, passou um cara aqui embaixo eu não vi esse cara pessoal, a gente tá perdendo vida, mano isso é basicamente o tutorial do jogo, galera vou botar o cara forte aqui na frente pronto vem brigar vem brigar comigo passou um ponto boa, amigão e agora tem que proteger o meio de novo mesma coisa, galera vamos lá tá tendo briga de arqueira ali em cima passou mais um será que foi derrotado? não foi mas se eu juntar dois caras aqui no meio eu ganho o jogo, né? porque, vê vai ter dois caras aqui eles vão passar a linha reta eu ganho o jogo, né? ganhei pode passar, passar passa, passa, passa ganhei eu sei tô aprendendo, galera basicamente eu tenho que brigar com os inimigos e numa linha ganhar dele tá tá consegui melhorar o primeiro inimigo vamos pro próximo o que é isso? eu posso melhorar minhas tropas? hum isso aqui é pra melhorar as tropas melhorar os arqueiros causar mais um dano boa vamos avançar a gente precisa recrutar ah, dá pra recrutar novas unidades aqui pra isso vamos pra cá próxima batalha tá essa nossa tropinha é contra os inimigos beleza a linha dele aqui tá ficando forte eu não tenho arqueiro vou botar ali vou tentar assim pronto manter a situação equilibrada vou mandar um escudo pra esse cara porque daí ele vai conseguir aguentar as próximas brigas tô começando a entender galera tô sabendo de algo, tá? olha o cara aqui do meio tá perdendo por isso que eu vou andar com o arqueiro aqui pra passar já tem muita gente aqui no meio eu tenho que brigar vou botar um guerreirão aqui tem como botar alguém aqui na frente não tem mano não sei como eu consigo colocar alguém na frente mas beleza ó o tiro meu Deus eu peguei muita gente beleza se eu manter assim calma galera ninguém pode atacar aqui vou dar um escudo pra ele vai pessoal por favor faça alguma coisa derrota os inimigos eles estão quase passando é eu não consigo dar um arqueiro não tenho arqueiro não tenho nada vai ataque passou em cima mano esses caras velho eles sabem de alguma coisa é muito difícil eles têm menos vida que eu eu poderia tipo simplesmente focar numa linha e tentar ganhar aquela linha né deixa eu tentar fazer isso vou botar aqui vou focar na linha de cima pra ganhar galera se eu derrubar a linha de cima e botar um monte de gente ali eu ganho não ganho vai ter gente aqui embaixo porque esse cara aqui embaixo não vai deixar eu ganhar deixa eu colocar aqui aqui no meio show tem um cara que tá aí na distância como esse cara aqui bom matou atacar meu fiz a informação toda errada nem vi isso embaixo de novo mas tem um cara aqui em cima vai passar todo mundo meu deus por que tá todo mundo passando isso aqui é o que ai meu deus o cara tá bombinha pronto mantém assim tem uma galera aqui no meio meu amigo passou estamos perdendo vida galera isso não é bom vai ter que fazer assim mas assim eu também perco vai assim eu só aguento o dano dele né meu deus vai passar todo mundo isso aqui tá horrível pra mim galera eu pelo menos vou pegar um ponto de vida aqui vai passar um aqui no meio vai um aqui só passar só passar amigão passa eles passaram dois caras tá eu não vou conseguir tem muita gente enfileirada consigo passar aqui ele vai dar dois danos eu vou passar esse cara aqui esse grandão vai passar beleza ele fez um ponto dele ele tá com menos vida que eu só que ele tem muita gente ainda e tem mais gente vindo galera eu acho que essa roda aqui eu perdi já perdi feio perdi mas perdi quer dizer talvez dê pra ganhar peraí deixa eu ver se eu vou fazer isso aqui eu tenho um arqueiro aqui em cima que se esse arqueiro ganhar tá passando uma galera bota o brilho aqui embaixo pra ver se existe alguma batalha vai ver mais cara ali em cima mano tá vindo todo mundo não tem arqueiro galera a gente perdeu essa rodada tá eu queria explicar que a gente perdeu essa rodada aconteceu veio muita gente foi muito ponto e perdemos tudo bem tudo bem vamos novo vamos novo vamos novo eu acho que se eu fosse com o mago ia ser bem melhor né vamos trocar com o mago vamos lá esse mago aqui vai ser forte bom ok minha estratégia tá aqui a formação é essa quais são as minhas habilidades invoco um selo elemental dá 4 de dano eita pega esse mago é poderoso vamos fazer assim então né que ele é barricada posso botar onde aí eu boto não tem gente invoco um elemental perdeu esse ponto de vida eu tenho várias habilidades esse mago aqui vou botar mais gente brigando aqui embaixo será que é uma boa ideia trocar assim botar assim vou calma vou colocar um bicho de terra gigante botar a galera aqui em cima pra fazer a diferença calma galera não fica assim que formação é essa a melhor formação pra tutinha que formação é essa vou colocar um elemental aqui olha o bichão mano esse mago é muito melhor pior que tem um bicho ali embaixo vamos invocar outro bichão aqui é isso aí velho tô achando um invoco o bichão pouco papo deixa eu ver como fazer uma formação aqui pronto vai ser assim mesmo tem um bicho elemental gigante olha o bicho aqui olha esse bicho deixa eu manter essa formação aqui eu ganho tudo o elemental lá dando ele dá dano ainda cara aquele guerra é muito ruim eu não se joei com ele errado mas por exemplo aqui tá ruim eu não tenho combate no tropa aqui eu boto que é um elemental e atrás eu vou botar tem que botar uma barricada não vou botar não puxa muito bom velho nossa senhora aí mais dois pontos primeira fase sempre tranquilo sempre tranquilo estamos pra ganhar já faz isso aqui faz uma formação lá em cima ganhou nunca perdemos deixa eu ver vou colocar uma elemental não, não vale a pena fazer nada agora vou botar um arqueiro aqui vou matar pelo menos esse bicho aqui aquele bicho ia morrer na próxima vou colocar aqui no meio se eu colocar aqui no meio eu ganho tá vindo gente aqui embaixo deixa eu fazer isso aqui bota esse elemental aqui mas esse bicho é muito bom agora eu vou fazer um ponto aqui em cima vem a galera aqui embaixo barricada aqui tá, vamos tentar fazer assim mais dois pontos ganhamos nunca perdi nunca perdi nunca perdi tá, foja dão mais dano tá, isso aqui vou botar lanceiro show vamos pra próxima batalha dessa batalha ele não passou como é que você consegue passar dessa batalha agora vai vir uma galera aqui lanceiro ataca longe ataca longe sim ele é muito bom então vamos fazer assim lanceiro eu sei não ia atacar não pô, ele tinha combinado que atacar hein galera ele falou pra mim que ia não foi ficou me devendo mas tranquilo vou fazer aqui eu basicamente copiei na formação do cara tá ligado você colocar o desafio aqui vamos lá vai ter briga no meio vai ter briga aqui em cima só que se eu botar um elemental aqui e outro elemental aqui eu já faço muito ponto cara, esse bicho elemental é muito forte olha aqui ó eu só vou ganhar ponto gratuito aí, eu vou ganhar mais outro na próxima rodada mais um ponto pra mim olha aí que forte toda vez que tiver na linha vazinha eu boto um elemental e eu ganho isso aqui deu um pouco ruim galera vou botar uma barreira aqui eu posso tentar defender ali embaixo ou tentar fazer dano aqui em cima mas eu vou defender aqui embaixo essa rodada é um pouco mais difícil cara, esse carinha aqui vai dar trabalho dá um tiro beleza toda vez que abre espaço chega a gente vamos fechar essa linha dessa linha a gente ganha o cara quebrou a barricada ali embaixo isso aqui é problema vamos defender aqui embaixo e a gente vai fazer ponto aqui agora se não vier ninguém aqui eu faço ponto ó, vai vir ninguém aqui eu vou fazer ponto aqui tem que proteger aqui em cima aqui embaixo tá ficando desprotegido mas eu fiz mais um ponto e se não não ganhamos já não vai vir ninguém aqui embaixo ganhamos o ponto mas só vamos proteger aqui e ganhar nossos pontinhos tranquilos vai virinho passou nunca perdemos tô falando velho o mago é muito forte humm esse cara aumenta a minha mana tá ADD o que é isso? uma poção? e eu ainda ganhei uma poção? eita, pega dá mais dois danos isso é legal mas recebeu um dano a mais mas tranquilo, tranquilo a gente consegue administrar isso aqui beleza tem um tropa maior agora muita gente e vamos lá tá, meio que isso aqui eu dou mais dano mas eu também levo mais dano é bom saber administrar isso aqui tem uma bruxa aqui velho tá, vamos manter essa formação aqui o cara quer tanque vai pra frente eu vou caraca vai ter briga aqui em cima eu vou curar curei ele vamos pra briga aqui essa briga eu tenho que tirar com uma coisa com essa bruxa que eu não sei como faz a bruxa botar o o cara que é tão longe no meio vamos pra briga ele trocou de lugar por quê? meu Deus que habilidade 10 que eu liberei porque ele trocou de lugar eu não sabia eu posso curar ele mais uma vez curamos o corpo dele tá ali tudo bem se eu manter nessa linha eu tenho vantagem a bruxa tem 2 vidas então eu vou colocar aqui pra atacar ela com essa bruxa aqui o lanceiro vai ficar ali esse cara aqui meu Deus coitado mosqueteiro boa matamos os outros bruxos aí temos a linha de baixo liberada aqui vai ter muita briga aqui em cima vai ter briga feia aqui em cima briga feia briga feia chegando mano porque ele troca de lugar com o arqueiro o arqueiro foi pra frente ganhamos um ponto tá estamos enfrentando um cara maligno aqui vamos ganhar mais um ponto ali show vamos dois pontos cara onde tiver buraco eu vou colocar golem tá ligado então pra mim vai ser tranquilo vai ter essa informação dá boa o lanceiro foi pra frente morreu mas nossa tem uma fileira aqui tá vindo dois no meio meu amigo tem uma galera aqui em cima não consigo proteger em cima tem que proteger embaixo peraí tem uma ideia barricada aqui protege em cima cara esse barro tá dando força pro pessoal será? ok o cara tem quatro faltam quatro turnos sobrando eu tenho que sobrevê a ele eu acho galera beleza eu vou colocar eu tenho que colocar golems vou colocar um aqui será? um aqui no meio se o maguinho for pra ele eu ia morrer vamos assim vai vai galera vai vai pra briga beleza meu Deus eu vou passar muita gente outro golem tá um golem aqui eu tenho que botar um bicho forte aqui vamos pra briga nossa que vai ser horrível galera tá pra perder isso aqui falta apenas três turnos eu acho que é um jogo de sobrevivência essa rodada eu tenho que sobreviver então se eu sobreviver pra ele eu ganho tá vamos fazer essa formação aqui não tem como trocar né mas a gente consegue ver que a próxima formação é em linha reta beleza a gente faz isso aqui a gente vai acabar dois turnos pro bicho ele tem mais um turno só é só proteger aqui em cima e eu vou botar a barricada aqui pra eu botar a barricada mas só proteger aqui em cima e a gente ganha né jogo 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 ganhamos olha aí era só sobreviver galera a gente aprendeu a gente aprendeu a gente aprendeu a gente sabia de alguma coisa galera mas enfim galera espero que tenham gostado deixe o like aí embaixo que é muito bom no canal a gente pode tá fazendo as campanhas aí se vocês gostarem mais do jogo eu trago pra vocês é um jogo de estratégia que é legal pra vocês na verdade é um jogo de single player e temos alguns recordes que você pode bater tá galera o jogo tá na descrição desse vídeo acesse aí valeu galera beijos até valeu valeu